O artesanato se tornou fonte de renda para muita gente, só que poucos artesãos trabalham com aquelas maquininhas de débito ou crédito. Agora isso pode mudar, com a máquina às mãos ninguém vai mais perder uma venda, só porque o cliente não tem dinheiro na mão, né? As mãos habilidosas para transformar matéria-prima em presentes agora vão se acostumar com outro tipo de manuseio. E aquela famosa pergunta? Crédito ou débito? Dos 288 artesãos cadastrados na Secretaria Municipal de Trabalho, apenas um tem a máquina de crédito e débito. Por enquanto, uma parceria da Centrade com a Caixa Econômica e uma empresa de cartões vai facilitar o acesso ao equipamento. A novidade deve aumentar e muito o faturamento desses profissionais. Nós temos um caso de uma artesana, a última feira que nós promovemos, ela era a única que tinha a maquineta de cartão. E nessa ocasião ela vendeu três vezes mais do que os demais artesãos e emprestou a maquineta para os colegas também. Então esse foi um dos exemplos de como um sistema, uma modernização pode estimular a venda para um empreendedor como é o nosso artesão. É ser possível que eles possam abrir a conta sem necessidade de depósito inicial. Se estiver negativado não terá problema, pode abrir a conta e a Caixa vai dar todas as condições para que eles possam adquirir essa máquina com as melhores condições possíveis. Mais do que facilitar o pagamento, as maquininhas trazem aos artesãos uma nova maneira de enxergar e de tocar o próprio negócio. Eles vão precisar abrir conta em banco, gerir melhor os lucros e até guardar parte do dinheiro pensando no futuro. De acordo com a Centrade, 90% dos artesãos são mulheres acima dos 40 anos. Boa parte nunca contribuiu para a Previdência ou possui qualquer reserva financeira. Agora, quanto mais esse botãozinho verde for apertado, mais chances elas têm de mudar essa realidade. Francisca coordena um grupo de mulheres artesãs e já se cadastrou no programa. Para ela, perder venda nunca mais. Vamos produzir para o dia das crianças e logo após vem o percurso natalino, né? O período que vai ser vendável para todo mundo e nós estamos muito felizes com a maquininha. E olha, daqui a pouquinho na nossa extensão de conteúdo pelo aplicativo Acrítica Play, você vai conferir depoimentos de artesãos que já utilizam essas maquinetas para se profissionalizar e alavancar os negócios. Para assistir, é só fazer o download grátis do aplicativo. Essa edição fica por aqui. Se quiser rever as reportagens de hoje, é só acessar acríticaplay.com ou então baixar grátis o aplicativo no seu celular. Você pode assistir quando quiser e quantas vezes quiser. E agora nós temos mais conteúdo exclusivo ao vivo, viu? Pela internet. Estou te esperando por lá. Uma excelente noite para você e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho